E a família real, como sempre, viajando este mundo nas suas viagens missionárias. Agora, a família real está em Portugal, a terra de Pedro Álvares Cabral. É, gente, mas fazendo o que? Será que estão lá em viagem missionária mesmo? Ou será que estão lá simplesmente curtindo o rico dinheirinho do tio Patinhas? O maior falso profeta do nosso país. O que você acha? Vamos saber um pouquinho sobre isso? Você quer saber o que a família real está fazendo lá em Portugal nas suas viagens? Então fique aí comigo. Eu sou Marcelo Roque. Esse é o canal Tudo Pela Verdade. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu gostaria que você, caso você não tenha assistido ainda esse vídeo que está aparecendo, Quero que você assista esse vídeo. Nós falamos sobre o carrinho, o brinquedinho de Luciano Neves. E é um carro, pessoal, avaliado em quase meio milhão de reais. Se você não viu esse vídeo ainda, assista esse vídeo. Caso você goste, você compartilhe com alguém, porque temos que desmascarar esses falsos profetas e falsos líderes que estão aí pelo Brasil e pelo mundo afora. E o Luciano é um desses, um falso profeta. E, diga-se de passagem, um detalhe. Tem muito relato vindo dessa instituição desunida do Luciano Neves. Tem muito. Vai vir muitos relatos ainda. Se prepare. Fique preparado aí para esses relatos. Então, se você não assistiu ainda esse vídeo, assista, porque está muito interessante. E eu tenho certeza que você vai rir também um pouquinho. Rir de raiva. Porque esses cães gulosos não pensam em nada e não pensam em ninguém. O que você está vendo agora? Você está vendo um folder da família real. A família real estará em Portugal. Família real estará em Portugal. Falando em folder, pessoal, você sabe que na instituição Igreja Universal do Reino de Deus, tudo é misticismo, tudo é feito para prender as pessoas. De alguma forma, a pessoa fica ali presa ao sistema. Então, no próximo vídeo que eu gravar, eu vou falar sobre algo que a instituição está dando para as pessoas. A instituição está dando a oração de Maria. Olha só. A oração de Maria. Pasmem vocês. Vocês acreditam nisso? Pois é. Então, fique ligado no próximo vídeo. A oração de Maria. Olha lá. Dois dias ficarão marcados. Já está se programando para estar presente? Você está se programando para estar presente? Você, português ou portuga, está se preparando? Quarta-feira, às 18 horas, com o bispo Júlio Freitas. Será que o Elber vai junto? Hum? Hein, Júlio? O Elber, o teu amiguinho lá vai junto com você aí. Será ou só vai a família real? Quinta-feira, às 20 horas, na terapia do amor e da família, com o bispo Renato Cardoso e a Dona Cris. Dona Cris. Renato Cardoso e a Dona Cris. É engraçado que quem faz esses folders provavelmente é um obreiro ou um pastor, né? Porque poderia botar aqui, ó, com Renato Cardoso e Cristiane Cardoso. Não. Renato Cardoso e Dona Cristiane. Olha só. Dona Cristiane. Provavelmente ou é um esposo, um obreiro ou um pastor. Ali é nada, na verdade, né? Porque, pensa comigo, você vai fazer um folder e vai colocar seu Renato? Por que você não coloca seu Renato também? Seu Júlio Freitas? Não. Mas é a Dona Cris. Provavelmente é uma obreira ou uma esposa, né? Mas vamos lá. Templo dos Milagres, na rua, sei lá o quê, Aficher La Suíte. Não apareceu tudo aqui. Clamor pelos trabalhadores. Quarta-feira no Templo dos Milagres, às 18h. Às 18h. E na Terapia do Amor, na quinta-feira, especial, ó. Especial, com o Bispo Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta, 2 de maio, às 20h, no Templo dos Milagres. O Deus deles precisa ter um templo para fazer milagres, né, pessoal? O Deus do Renato, da Cristiane, do Macedo, do Júlio, da Viviane, da Esther. Tem que ter um templo para fazer milagres. Não funciona em outros lugares. Pois bem. Diz assim, um relato aqui. Olá, Marcelo. A família real está toda reunida em Portugal. Em Portugal. Eles estão indo bastante para Portugal, né? Imagina, né, pessoal? Imagina só você ter uma cobertura em um dos metros quadrados mais caros de Portugal, que é Cascais. E eles têm lá uma cobertura linda, linda, de milhões de euros. Aí você imagina. Saí do Brasil, pego o jatinho, nem vão de avião, né? Um avião aí que a gente compra a passagem aí. Eles têm o jatinho deles, vão para lá. Se jogam lá para Portugal. Vão lá para a cobertura, vão gastar o dinheiro do povo. Vão gastar o quê? Não, não pode dizer que é dinheiro do povo, né, pessoal? Direitos autorais dos livros que eles vendem por todo mundo. Todo mundo compra os livros do Renato, da Cristiane, do Macedo. Todo mundo. Todo mundo. Qualquer livraria tem o livro do Renato. Só que não, né? Os direitos autorais, na verdade, são concedidos com muito suor de pastores, livros, de obreiros, de jovens que são obrigados a comprarem ou a venderem esses livros. Como não conseguem vender, eles têm que comprar. Aí os espertalhões ficam com os direitos autorais. Porque venderam tudo, né? Mas vamos lá. Enquanto os escravos do Macedo gemem por trabalhar 24 por 24 e 7 por 7 horas, horas e dias da semana, os líderes passeiam, folgam e curtem a francesa. Curtem a francesa. Comida da melhor qualidade, roupas de cama, onde o lençol chega a custar 2 mil euros. Decoração de ambiente de luxo. Os pastores e obreiros fazem campanha para manter a mordomia desses aproveitadores. Não sou eu que estou dizendo aqui, e sim o relato. Então, enquanto os obreiros, pastores, estão aí se matando 24 por 24, 7 por 7 dias da semana, eles estão em algum lugar do mundo fazendo suas visitas missionárias. Você acredita que seja visita missionária mesmo, pessoal? Você que foi da instituição, você que é talvez da instituição, você acredita que seja uma viagem missionária mesmo? Não, fala sério. Pode responder para você mesmo. Você acredita que eles vão para fazer viagens missionárias? Vocês estão entendendo como é que é, pessoal? Eu até concordaria eles pegarem um avião em classe econômica, ir para um país para pregar o evangelho, falar do amor de Cristo. Mas não. O que eles fazem? Eles não vão em classe econômica. Se eles fossem viajar, eles vão de primeira classe. Se eles forem para outros países, eles vão com jatinhos particulares, aviões particulares. E de onde vem esse dinheiro? Do suor das pessoas. Aonde vem esse luxo? Do suor dos obreiros, dos membros e dos evangelistas. Você acredita que eles estão fazendo viagem missionária? Eu não. Pois bem, se você chegou até aqui, eu quero que você se inscreva, que você dê o seu like e comente sobre o assunto aqui no vídeo. E não se esqueça que no próximo vídeo eu vou trazer, falando sobre a oração de Maria. Estão dando a oração de Maria para o povo da Universal. O que será essa oração de Maria? Então, não perca o próximo vídeo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações. E, por favor, nos ajude compartilhando caso você consiga. Até o próximo vídeo.